Em primeiro lugar, quero agradecer a palavra do professor Mário Porto, aprendi bastante hoje, vou carregar isso lá para o Tribunal de Contas, agradecer o convite também da Escola Paulista de Contas Públicas lá no Tribunal de Contas pela oportunidade cedida aqui pelos órgãos responsáveis, pela participação nesse ciclo de debates, não sou palestrante, eu venho compartilhar uma modesta experiência que eu tenho lá na Diretoria de Pessoal, no Tribunal de Contas do Estado, e Diretoria de Pessoal, ou RH, é igual PS, você acha de uma encravada machadada na cabeça, e a gente tem que lidar com isso, é igual mãe, quando não sabe como resolver, manda para o RH, o RH vai saber como encaminhar, como resolver, ele sempre tem como resolver isso. Lá ainda, a gente ainda está muito departamentalizado, vamos assim dizer, então tem Diretoria de Pessoal, Diretoria de Enquadramento e Frequência, Diretoria de Despesa de Pessoal, e a gente é muito integrado, invadindo a área um do outro. Há algum tempo atrás foi feito um estudo, trabalho de planejamento estratégico, uma proposta de políticas de gestão de pessoas, foram encaminhadas propostas, dez propostas, algumas já foram implementadas, como plano de carreira, já foi publicado, já está sendo implementado, a questão de mobilidade funcional, já está sendo implementada também, as alterações, foi encaminhado e está sendo estudada a possibilidade de criação de uma coordenadoria, mas ainda está sob estudo, está sendo analisado neste momento, está sendo feito um trabalho grande de estudo de força de trabalho, das necessidades das diversas áreas, para um reequilíbrio, buscando eficiência, então a gente está migrando nesse sentido. Isso, eu tenho sentido desde que eu entrei, faz pouco tempo, considerava pouco tempo, desde 2004 para cá, que eu estou no Tribunal de Contas, eu estou sentindo de 2006, 2008 para cá, eu tenho sentido esse investimento um pouco maior nessa área de pessoal. O foco sempre foi muito área fim, área fim, área fim, e a gente meio se equilibrando, meio juntando forças, buscando essas oportunidades de capacitação, de ciclo de debates, de troca de ideias e tentando se equilibrar. Mas é muito legal ver a direção do tribunal, os conselheiros voltados para o investimento, a escola de contas sendo mais bem estruturada, se desenvolveu nesses últimos anos, cursos nessas áreas também. E por diversas vezes lá na área de pessoal, vejo colegas ligando, vejo jurisdicionados ligando para a gente, como vocês funcionam, como vocês fazem isso, qual o procedimento de vocês em determinada matéria, porque vocês são órgão de controle externo, então a gente quer fazer tudo certinho, fala aí como vocês fazem, para a gente fazer exatamente desse jeito. É a mesma coisa que eu, médico, vou pegar um prontuário, deixa eu copiar o seu prontuário médico, por fazer as anotações igualzinho, do jeito que você faz, que aí com certeza eu vou estar fazendo o meu serviço direito. Em primeiro lugar, eu sou de uma área interna, fiscalização é outra área, nós já estivemos muito distanciados, agora estamos nos aproximando e foi um pleito da área interna, administrativa, a gente era bem distanciado, agora estamos bem mais próximos com o projeto Aldesp, nós também somos fiscalizados tanto quanto vocês, eles são rigorosos conosco tanto quanto são com vocês, puxam as nossas orelhas também às vezes e assim a gente também segue os ritos lá. Segundo, a gente tem um núcleo de legislação comum, temos o estatuto, umas leis subordinadas, mas a gente tem nuances diferentes, temos normatizações diferentes, tem a polícia militar que não segue o estatuto civil aqui, eu vi o pessoal que se inscreveu, então se na minha fala tiver alguma coisa que se desvie da prática de vocês no seu órgão, eu acho que depois abre em debate, a gente se alinha e esclarece se se aplica, se não se aplica, o Mário está aqui para esclarecer isso também. Bom, do meu ponto de vista e talvez até contrapondo um pouco o que o Mário disse, eu não consigo falar de controle, no meu modo de ver, na experiência que eu tenho, sem falar um pouco de burocracia. Ruim com ela, pior sem ela. Eu trouxe essa charge aqui mais para descontrair a mim mesma que estou assim do que para vocês, é o exemplo que a gente tem na mente quando ouve essa palavra burocracia. Dona Taciana, isso aqui tem mais de dez anos, pode jogar tudo fora, mas antes, tira uma cópia de cada, faz favor. Então, essa é a ideia daquela papelada na caixinha de entrada, dez anos na caixinha de entrada. Então, tem um prazo aí, eu não processei, não teve um procedimento prévio de descarte, eu não sei se isso fundamenta algum benefício, se legitima algum ato, se teve uma avaliação de conteúdo, uma finalidade, um registro, um arquivo. E, no fim, são dois passos atrás, né? Porque eu vou tirar a cópia, tudo de novo, sustentabilidade zero, parece uma atividade autômata, né? Então, a gente tem que ter um papel na mão, pôr papel para correr, arquivar o papel, parece que RH é papel na mão. Se eu não tiver um papel, o servidor chega lá e que papel que eu tenho que preencher. Então, tem que ter um papel, senão não funciona, né? E eu tenho essa definição, peguei no dicionário, uma definição livre de burocracia meio negativo. Qual a primeira coisa que a gente pensa? Esse sistema encarado como estrutura ineficiente, inoperante, morosa, na solução de questões e indiferente às necessidades da pessoa. Se eu falo isso na sociedade, qual a primeira coisa que vem na cabeça? Ah, serviço público, é isso. Ineficiente, inoperante, ou é política, mas isso a gente deixa parte, né? Então, a gente tem ainda essa conotação negativa do serviço público, infelizmente. A gente ainda briga com isso. Tanto que, quando eu atendo candidato na minha área, quando a minha equipe atende candidato, nossa, eu não esperava isso, eu não esperava que fosse tão rápido. Porque a pessoa já tem aquele preconceito de que serviço público não funciona, nada dá certo, demora e é isso aí, eu tenho que engolir. E eu pago imposto, hein? Para não funcionar. Que é o custo do serviço que o Mário expôs lá naquele gráfico, pago caro, tenho uma folha e eu não tenho o serviço correspondente, né? E o RH? O RH mais ainda, né? Atende o público interno, atende o público externo, no caso de concurso, no caso de parentes, em alguns casos, né? Tem papelada, fica ligando para a gente, cobrando coisas. Às vezes, cobram da gente vidência, né? Já chegaram lá para a gente perguntando como é que vai ficar minha aposentadoria depois da reforma, calcula aí, quando que eu vou me aposentar agora? Eu não sei nem se vai ter aposentadoria depois da reforma da Previdência, quanto mais uma data certa, não é? Então, é complicado. Essa é uma definição negativa, mas no mesmo dicionário tem uma definição, um aspecto mais positivo que eu gostaria de ressaltar e trazer para a gente. É um sistema de execução da atividade pública, especialmente da administração, por funcionários com cargos bem definidos, que se pautam por um regulamento fixo, determinada rotina e hierarquia, com linhas de autoridade e responsabilidades bem demarcadas. Tem cara de ineficiência, de inoperância, de morosidade, de indiferença? Para mim, parece, meu ponto de vista, parece uma engrenagem, mas ela precisa ser colocada para funcionar, pode ser uma engrenagem monstro. Eu tenho um cunhado com uma gráfica que a máquina ocupa uma sala desse tamanho, é uma máquina com uma engrenagem monstro, mas cada coisa está no seu lugar, se está bem regulada, se está bem engraxada, se está bem monitorada, cada coisa no seu lugar tem um resultado final ali na frente. Mas, se você ainda acha que é muito papel, muito processo, muito engessado, nossa, isso daí é muita coisa. Então, vamos tirar. Sem regulamento, sem autoridade, sem placa, autogestão. Sem farol, sem sinalismo, sem nada. Empata. Então, o que eu quero começar a minha fala falando... Minha fala falando é ótimo. Minha fala é que a gente tem que partir de uma premissa, de um mínimo. Eu estou acostumada a ouvir quando o controle sai errado, quando o procedimento não deu, quando tem falha, quando o resultado não sai. O problema é a burocracia, o problema é a estrutura que a gente tem. Não tem o pessoal suficiente. A legislação é ruim, mas é a estrutura que a gente tem por enquanto. Os extremos são ruins. Eu sei que o monstro de etapas e formulários e regras e setores, hierarquia é complicado, mas a ausência absoluta, vamos cortar, quando chegar a hora a gente vê como faz, também é muito complicado. Também não funciona. O gestor e a sua equipe tem que colocar a graxa nessa engrenagem, colocar ela para funcionar e monitorar os resultados. É isso que significa o conceito de burocracia mínima. Então, a produtividade, eficiência, tudo depende de como essa equipe, como o gestor, vai administrar isso. O meu objetivo é desafiar um pouquinho a gente a melhorar essa cultura de serviço público. A gente precisa melhorar, reconquistar essa confiança de que um serviço público pode ser eficiente. Essa questão de falar, não, tem que privatizar tudo porque governo não faz nada direito, serviço público é ruim mesmo. Não, algumas coisas, mas a gente tem que mostrar que a gente não está aqui somente pela remuneração, somente pelo vínculo de estabilidade, mas sim um serviço público de excelência, de qualidade. A gente tem que fazer o nosso nome, bater no peito e falar, não, trabalho no órgão tal, presta um serviço de excelência, minha equipe está unida, está conjugada num propósito. E com a estrutura que a gente dispõe. Eu sou uma pessoa que fico batendo porta, mandando, memorando, procurando revisar estruturas para tentar melhorar essa burocracia. Às vezes eu não consigo por questão de competência, de esferas de competência, mas naquilo que a gente pode ajudar a melhorar, a gente tem que correr atrás, que aí está a questão da flexibilidade, mas partindo de um ponto conhecido e dominado. Então, o que seria essa burocracia que a gente tem que partir dela para os demais pontos aí que eu vou explanar? E é difícil, porque eu ainda tenho servidores lá, por exemplo, que preferiam a máquina de escrever. Eu tive aquela foto do Carimbo, eu lembrei dessa servidora. Ela preferia. Ah, agora o prontuário digital, imagina, me dá o maior trabalho, eu trabalho muito mais. Prontuário digital, você preferia datilografar, não tinha nem mais fita corretiva, chegou um momento impraticável. Processo eletrônico, bem melhor, mais veloz, acesso a todos. Então, tem ainda que girar a roda mesmo, tirar o lima, dá trabalho, vamos empenhar o pessoal nisso. Então, o desafio é olhar esse monte de procedimentos e normatizações que nós temos e fazer com que ele milite em nosso favor nesses controles, em especial agora no controle de pessoal. Então, a função do gestor é aplicar esses procedimentos a nosso favor. Então, a lei determina o que a gente tem que fazer, autoriza o que a gente tem que fazer, com a nossa margem de discricionariedade mínima, mas o conhecimento é a premissa desse controle. A gente tem que saber o nosso raio de ação, as nossas responsabilidades, competências. Com base nesse conhecimento, eu tenho capacidade de executar e gerir, e essa responsabilidade é do gestor. E eu vou pedir uma desculpa se eu estou sendo repetitiva, se eu estou chovendo no molhado, porque eu tenho ido a congressos, tenho ido a palestras, até uma palestra, um congresso que eu fui no Hospital das Clínicas, a EGAP estava envolvida, falou sobre gestão de pessoas, me motivou muito a aprofundar nesse tema, comecei a estudar mais, pensando em uma extensão, enfim. Falando muito de inovação, mindset, thinker building, esses conceitos novos que eu acho super importantes para a gente trazer para o serviço público, sociedade está girando, são as fotos que a gente viu, a gente tem que andar conforme, o serviço público também tem que evoluir com a sociedade. Mas a gente não sabe o velho, a gente não sabe o básico e quer pensar no futuro, implantar o futuro sem saber o básico. Então, eu pego um procedimento com uma avaliação no estágio probatório, por exemplo, tem o desempenho para fins de mobilidade funcional, mas eu tenho estágio probatório. E eu vejo um chefe acanhado de avaliar um servidor. Ah, não, ele vai ficar chateado. Não, ele vai melhorar, mas eu vou dar 10 agora, conceito máximo. Ah, não, ele vai melhorar. Aí, na última avaliação, não, ele não melhorou, mas o que eu faço com uma avaliação de desempenho toda positiva e vou exonerar no final? Não tenho como. Não tenho como gerir, como melhorar, capacitar. Eu não soube o que aconteceu. Eu não tenho como entrevistar lá na diretoria de pessoal ou a comissão de avaliação de desempenho cada servidor ingressante durante três anos. Eu tenho aquele instrumento. Ou então, eu dou uma nota baixa, mas, coitado, ele está precisando do dinheiro. Ele está em uma situação difícil. Ele trabalha aqui há tanto tempo. Usa os instrumentos de forma equivocada. Até hoje, eu tenho servidores que recebem a sexta parte e me ligam perguntando qual é o nome do cargo dele. Qual é o nome do meu cargo mesmo? Não sabem solicitar em que sessão, em que departamento solicitar férias. Então, você não sabe o básico. Tem funcionários que não sabem qual é a diretoria que trabalham e não sabem o que a diretoria faz, que tipo de serviço prestam. O básico não sabem. E a gente pensa em inovação, em futuro, em gestão. Então, a gente tem que fazer o velho funcionar, a estrutura funcionar, conhecer a nossa estrutura, as nossas atribuições. Isso é o gerente, o chefe, o administrador. Chegar para a sua equipe e saber o que cada um faz ali, se está consciente das suas funções, das suas atribuições ali. A necessidade de seguir protocolos. A gente desenvolve isso lá na diretoria para caçar furos. Então, tem o protocolo para cada atividade, para cada procedimento. Eu não sigo na próxima etapa, uma etapa sequencial, sem antes passar pelas anteriores. Porque, se eu não passar por todas, naquela mesma toada, checando, eu sei que, se eu passar para a próxima e encontrar um erro ali, eu falo, opa, não passei pela anterior. Isso é importante, principalmente quando eu tenho... São gatilhos, né? Eu disparo o gatilho para a próxima etapa, quando tiver tudo checado. publicações em sério. A gente que encaminha lá na diretoria de pessoal, publicações para o diário oficial, para não sair nada equivocado. Uma vez já saiu uma pessoa sendo exonerada, que não era para ser exonerada. Isso deu um problema muito sério, porque a pessoa não observou os gatilhos, a sequência de seguir o protocolo. Se tem um protocolo para cada atividade, uma sequência lógica de seguir os procedimentos, cadastrar servidor no sistema, não sei o tipo de sistema de gerenciamento de pessoal que vocês usam, mas, dependendo das etapas, no nosso que você faz, dá um nó tremendo, fica faltando informação, você vai rodar o relatório, não funciona, tem que ter o protocolo. E isso precisa ser ensinado para o seu servidor, precisa ter a capacitação dele, precisa ter conhecimento de que funciona dessa forma. flexibilização e jeitinho. É a diferença da exceção da regra e regra da exceção. Uma coisa, no dia da posse, a pessoa que foi alertada que ela não pode tomar posse na gerência de uma sociedade, por exemplo, e ela traz uma cópia do novo instrumento, que ela se retirou da gerência da sociedade, e ela traz uma cópia simples. A gente tem, por princípio, só aceitar documentos originais, nós autenticamos, ou documentos autenticados. E ela traz uma cópia. Ali eu vejo, pela cópia, a princípio legível, chancelado e tudo mais, mas é uma cópia simples. Eu entendo ali que ela tem, olha, você me traga o original e dou seguimento ao procedimento de posse dela. diferente de uma outra pessoa. Olha, eu vou tomar posse hoje e aí eu vou dar entrada no meu pedido de saída da sociedade. Eu falei, não, não é possível. Você traga o documento aqui antes. E, nesse caso, inclusive, a pessoa pediu exoneração. Pediu, não assumiu, desistiu, porque ele tinha uma sociedade somente com a esposa, não encontrou ninguém e tudo mais. Então, candidato, às vezes, consegue, com a história triste, eu vou trazer, cheio de promessas. Então, se a gente tem o protocolo a seguir, a gente não pode flexibilizar em alguns momentos, dar o jeitinho, porque eles se conversam entre si, a história rola e a exceção vira regra. Não sei como funciona nos seus órgãos de origem. Lá a gente tem um prazo para se pedir licença, pedir férias, com antecedência, para a gente processar. Mas alguém tem algum problema de saúde, uma emergência na família, e fala, você não pediu com os dias necessários, sinto muito, não vou conceder. Não, essa é a flexibilização do protocolo. Nós tivemos um projeto de planejamento estratégico, de padronização e manualização, para que o usuário dos serviços da diretoria de pessoal precisa saber onde ele encontra as coisas, e como funciona. E isso ajuda, como nós somos departamentalizados, as diretorias, até as diretorias entre si, e onde eles buscam as coisas. Eu quero tirar férias. O que está envolvido em tirar férias? Quero tirar licença-prêmio. O que está envolvido? Vou me exonerar para assumir um outro cargo público. Onde está envolvido? Vou pegar o estatuto. Tem todo arregramento lá. Ele vai se encontrar. Estudou isso para o concurso há cinco anos antes. Mas tem o manual lá. Tem os setores, os formulários, na intranet e tudo mais. E, de outro lado, a manualização serve para treinamento do servidor também. Eu tenho cursos de capacitação amplos, não da minha sessão. Eu tenho o funcionamento do tribunal, as vantagens e benefícios gerais, mas eu não tenho da minha sessão. Então, nós fizemos esse projeto. Então, cada diretoria está em andamento. está padronizando o fluxograma com princípios próprios de gestão de processo e manualizando esses procedimentos básicos, tanto para o usuário final, o servidor, nosso colega, quanto também para treinamento daquele funcionário que acabou de chegar. Para ele não sentar do lado do antigo, cheio de serviço. senta aí do lado dele com um caderninho e você vai anotando o que ele vai fazendo e tudo mais. E uma revisão periódica daquilo que foi possível dos protocolos, porque muda a legislação. Eu sei que é difícil, quando eu cheguei no tribunal, eu fui sugerir mudar um requerimento, fui sugerir mudar o formulário. A gente sempre fez assim e funcionou. Então, deixe. Ainda bem que isso foi mudando. Insista, não desista. Eu fui provar que aquela legislação estava revogada, que estava citada. Olha, mas isso aqui está revogado. A gente está justificando no formulário. Então, o interessante é você revisar os documentos que você trabalha. Por que você fundamenta daquela forma? Por que faz daquele jeito? Onde está justificado aquilo? E isso é mais responsabilidade do líder, da equipe, mas é também do servidor que trabalha, que dá a informação. Boas práticas na gestão de concursos públicos. Aqui diferencia um pouco o Tribunal de Contas dos demais órgãos, porque vocês têm um decreto do Executivo, muito bom, por sinal, o decreto 60.449 de 2014, que ele traz toda a disciplina sobre a organização de concursos públicos. Eu não sei a opinião de vocês sobre a aplicação do decreto, até depois trocar umas figurinhas. E eu tenho só umas questões, porque do que a gente vivenciou já no Tribunal de Contas, esse decreto resolve muita coisa que foi judicializada, que a gente sentiu na pele lá. O decreto já ajudou bastante. Não sei quanto a questão de encaminhar o perfil, encaminhar para análise, autorização, aí eu não entro nessa parte. Posso fazer uma pergunta? As comissões nos órgãos de vocês, para a realização de concursos públicos, elas são permanentes? Ou são provisórias? Permanentes? São permanentes? Só aqui? Para realizar concurso público nos órgãos de vocês, tem comissão permanente ou somente provisória? Somente provisória? Certo. Só permanente, qual é o órgão aqui? Câmara Municipal. Ah, então está certo. Então é diferente do... E todos têm a participação do RH mesmo. Todos participam do RH. Certo? E, no órgão de vocês, tem no RH uma sessão própria de concurso? Dedicada, exclusiva para concurso público? Levante mão. que não tem, não tem exclusiva para concurso público. Dentre as atribuições, tem concurso público. Só em sonho. Oi? Só em sonho. Está certo. Acumula com outras coisas. Estamos juntos neste barco e vamos assim. Bom, então é meio retomando. É um pouco diferente a minha realidade lá com a de vocês. Vou tentar compartilhar naquilo que for útil para vocês. Vocês peguem aí, que nem bexiga com o Hélio. O que não for bom, vocês deixem indo embora. A minha dificuldade lá no Tribunal de Contas, lá pelo regimento interno, o vice-presidente, o conselheiro vice-presidente é o presidente natural da comissão de concurso. E eu calhei de ser sempre a secretária das comissões de concurso. Então, para mim, é complicado, porque muda o vice-presidente. O estilo de trabalho é outro. Então, eu acho que é o que é a comissão provisória. Então, eu estou acostumada com o estilo de trabalho, depois muda, depois muda. Então, eu vou me adaptando. Então, eu tenho minutas prontas e tenho aqueles meus protocolos prontos de acordo com o perfil do conselheiro, para seguir o roteiro dele e andar com o trabalho o mais rápido possível. Então, vamos lá nas exigências. Primeiro lugar, seguir a legislação de acordo com o cargo aí, tem com relação a tipos de prova, altura mínima, psicotécnico. Não vamos exigir coisas absurdas aí, um exame psicotécnico naquele cargo que não tem a menor necessidade, porque não tem previsão legal. Com relação às organizadoras, eles entregam um pacote pronto para a gente, de minuta, mas tomem muito cuidado com as minutas entregues. Leiam de régua, sabe? Vai com a régua, lendo com a régua, porque a gente encontra, tirando os erros de língua portuguesa, de remissões equivocadas, de legislação citada equivocada, Então, eles aproveitam o edital que aplicaram em um órgão semelhante, em outro estado, transplantam para o seu órgão, batem aquele olho e falam, olha, está aqui o edital. Então, vão, vai na lei. Hoje é superfácil com a internet, você encontrar a legislação, pedir auxílio, se não tiver alguém com direito, por exemplo, ajudar a IFA relativamente fácil. Edital que tem muitas remissões. Ah, vai para o item 3, 2, 1, 4, 2, 5, 2. É horrível o edital dessa forma, digo isso. Questão com relação a prazos. A gente tem a questão do diário oficial, que não sai num dia depois de feriado, suspensão de expediente, às vezes não levam isso em conta. tem relação com prazo de recurso, publicação de gabarito e afins. Já vi edital que em um lugar a inscrição ou outro evento está dia 10, depois até dia 11, cada lugar está de um jeito. Tem que ser bem clarificado isso. Quanto mais simples e claro for, sem muita repetição, explicação, é melhor. Contraditórios. Já peguei edital que você pediu uma condição especial. Não vou concorrer como candidato com deficiência, pessoa com deficiência. Não vou concorrer, mas eu quero uma condição especial. Usar um aparelho auricular, um acesso mais fácil. Eu tenho o período todo de inscrições, por exemplo. E o candidato com deficiência, ele tem dois dias. das 10 horas do primeiro dia de inscrição até as 23h59 do dia seguinte. Eu falei, mas qual a relação disso? Então, presta atenção nesses detalhes. Questão do concurso de vagas centralizadas, com a possibilidade de escolha, e depois, ou um concurso regionalizado. depende de como você quer gerir as vagas. Um concurso centralizado, depois tem os procedimentos de escolha. A gente já passou por isso. O que aconteceu lá no Tribunal de Contas? Lançamos uma primeira escolha. Então, temos aí 10 vagas, chamamos os 10 mais bem classificados. O décimo classificado queria para São Paulo, por exemplo. Não tinha vaga para São Paulo, foi para uma regional do interior. Num segundo ciclo de nomeações, tinha vaga para São Paulo. O décimo primeiro conseguiu vaga para São Paulo. E aquele décimo mais bem classificado? Como faz? Então, é um modelo que depende da estrutura de cargos do seu órgão de origem. De outro lado, faça um concurso regionalizado. Aqui, capital, para nós, anda muito mais rápido que do interior. Aí, aqui, eu chamo até o trigésimo, e no interior, eu chamo até o segundo classificado. O terceiro classificado, muito mais bem colocado, questão de nota, do que o trigésimo. Injusto e tudo mais. Tem a questão do score padronizado, outra coisa que vocês vão ter que ficar muito atentos no julgamento da prova, porque tem diversas formas de calcular nota, de pesos. Então, edital não é algo que a gente tenha que fazer de afogadilho, assim, rapidamente. A questão de distribuição de questões. O interessante nesse decreto que vocês seguindo é a questão do perfil mesmo. Qual a matéria que é interessante o candidato estar mais preparado, que aí vai pesar na questão das provas e pesar nisso no score. Ele vai concorrer com a média ali do grupo que ele está... Ele vai concorrer com o grupo que se inscreveu para aquela região, para aquela unidade. Deixa eu seguir aqui. Tem que ter previsão, né? Se for centralizado, de uma lista geral. E aí, como que entra o score dentro da lista geral, tem que tomar cuidado, porque, senão, são critérios diferentes. Então, eu tenho três regiões. Cada grupo que se inscreveu nessas regiões concorre entre si. Depois, eu faço uma lista geral, que os scores são diferentes, já é um critério diferente. Então, tem que conversar muito com a organizadora, com os departamentos, para pensar bem nesse concurso. Um erro comum na escolha do conteúdo programático é você querer contratar uma pessoa pronta para sair para trabalhar. Então, você quer que ela já esteja pronta sabendo das resoluções, a normatização interna. Você quer um profissional pronto. Não, você tem que ter o conhecimento, a capacidade, que ele seja pronto para receber isso depois. o treinamento, que ele tem um conhecimento técnico. Capacitação é uma outra coisa. Como ele vai se tornar o agente da fiscalização, o auditor de controle, é outra coisa. Prazo de validade tem no decreto de vocês. Aí, cabe uma análise de rotatividade. Um concurso, um perfil de rotatividade alto e prazo curto, pode ter um encerramento prematuro. Uma rotatividade baixa que se altere um período longo. Eu posso ter muita evasão. Vou nomeando, nomeando, nomeando e as pessoas não têm mais interesse. Então, eu fico naquela chamada eterna e nunca as pessoas vêm efetivamente tomar posse e exercício. reserva de vaga para pessoas com deficiência. Nós temos uma lei complementar própria que é muito parecida com a lei complementar 683, que se aplica, 5% das vagas. E é uma norma programática, porque a intenção é que pelo menos 5% do quadro de pessoal seja de pessoas com portadoras de deficiência. É uma norma, programa do governo, isso, federal. E, ainda que não haja vaga prevista, por exemplo, um edital com três vagas, pela lei não teria vaga portador de deficiência, mas ele tem que ter o direito de concorrer. Dependendo do edital, se prevê a existência de vagas futuras, precisa ter a possibilidade da pessoa concorrer como candidato portador de deficiência. Porque naquela que, na existência, já tem a lista especial. primeiro a gente nomeia as pessoas sem as vagas ditas normais, e depois nós nomeamos os candidatos portadores de deficiência. No último concurso, eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de dificuldade junto ao Departamento de Perícias Médicas do Estado, como funciona. Depois do debate, eu quero fazer a pergunta para alguém. no último concurso, nós tivemos 211 candidatos portadores de necessidades especiais. Para agendar esse pessoal no DPME, para confirmar, foi um Deus nos acuda. Para cumprir os prazos, foi bem difícil, bem complicado. E o estágio probatório afere se essa pessoa que foi considerada com deficiência mais apta para as atribuições ou estágio probatório também é sede para verificar se ele realmente, apesar da condição de pessoa com deficiência, pode exercer as funções dele. cotas, necessidade de previsão legal. A gente teve uma série de estudos lá no Tribunal de Contas e conversas porque queria-se colocar no edital a possibilidade de cotas. Sem previsão legal própria, sem ato normativo, não é possível. Eu não posso fazer a distinção onde a lei diz que há igualdade. Não posso. Então, no Estado de São Paulo, eu tenho uma lei complementar, 1259-2015, que autoriza o Poder Executivo a instituir um sistema de pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas em concurso público, mas ainda ela não foi regulamentada. Então, não é cota, é pontuação diferenciada. não sei como vai fazer essa tabela de apreciação para cada ponto, vai valer um ponto e meio, não sei de que forma vai ser feito isso, mas não foi regulamentada. E tem um projeto de lei, 1169-2015, que reserva 20% das vagas para negros em concursos públicos à administração direta e indireta fundacional de qualquer dos poderes, que engloba outros projetos, tramitando ainda. mas nós temos o ato normativo da Defensoria Pública que determina a reserva de 20% das vagas para negros e indígenas. No concurso público da Defensoria Pública há essa previsão legal. Então, fora isso, e é a primeira pergunta que ligam quando sai um edital lá para a gente. Não vai ter cota? Ah, eu vou procurar os meus direitos. Pois bem, sinta-se à vontade. direito à nomeação dentro do número de vagas. Assim que sai o resultado final, no dia seguinte já tem um candidato perguntando quando será a nomeação. Ele tem o direito à nomeação dentro do número das vagas ofertadas, mas dentro do prazo de validade do concurso. Ele não tem direito à nomeação imediata. ele tem o direito à nomeação dentro daquele número dos classificados, do número de vagas, em relação à posse e exercício. Então, se eu tenho candidatos que não compareceram, não tomaram posse, aquele número de vagas, como vocês já encaminharam o estudo, há aquela necessidade comprovada, até o último dia de validade eu preciso chamar aquele número. Isso tudo no decreto de vocês está muito claro. A gente já teve vários problemas com relação a isso. Direito de precedência que em relação aos remanescentes, dentro do número de vagas, dentro do número de vagas, se não for, se as pessoas não foram empoçadas ou se exonerarem no decorrer do período de validade do concurso, ou surgirem novas vagas, eu posso chamar esses ainda habilitados. Cadastro de reserva. O decreto é silente. Há órgãos, há estados, entes federativos que proíbem concurso para cadastro de reserva. É uma premência, assim, vai sair uma lei criando cargos ou vou ter uma emergência, aí faz sentido um concurso para cadastro de reserva, quando tem uma previsão de vagas iminentes, se não, é só mesmo para uma tentativa de arrecadação de taxa e aí pode ser atacada a abertura desse concurso, ou fuga o direito de nomeação. A gente tem um problema lá no Tribunal de Contas, quando a gente faz concurso regionalizado, é a união de cônjuge. o candidato faz inscrição em três, quatro lugares que ele julga que a relação candidato-vaga é menor, ele vai para a relação candidato-vaga menor, passa, e aí ele pede união de cônjuge para o lugar onde o cônjuge está, e aí burla a relação do vínculo com o local. Então, cogitou-se em fazer um cadastro, reserva para esses casos, mas não foi, estudamos, não foi o caso de se aplicar isso. Requisitos para posse. Rapidinho. Seguindo o protocolo, o checklist que nós temos lá, não tem furo nessa questão de posse regular. O nosso maior receio lá no setor de ingresso é a posse regular, que depois, como é desmembrado a diretoria de pessoal, diretoria de despesa de pessoal, seria o segundo filtro. Em primeiro lugar, pegar a equipe e fazer uma revisão da análise do documento. Como o Mário falou, questão de diploma falso, de RG em situação deplorável, ausência de certidão, falta de conhecimento na leitura de alguma certidão. Então, os servidores, eles têm que estar cientes de como que é um documento autenticado, o que é o carimbo, o que é o selo. Isso é o papel do gestor, do gerente da área, do gerente do RH, orientar o servidor, ele tem que ter o conhecimento de olhar o documento e conseguir identificar. Então, ele tem que procurar o conhecimento. Se ele não tem, se ele mesmo não sabe, por isso que o conhecimento é a premissa do controle, se ele não sabe diferenciar um documento original, pelo menos na primeira vista, menos aquele super bem elaborado, é claro que somente o especialista, mas aquele rusticamente falsificado ou tem características dados faltando, uma falha na assinatura, precisa orientar o servidor nisso. Precisa orientar o servidor com relação se o curso está de acordo com o cargo, porque agora essa questão de tecnólogo, se o mestrado supre, mas eu tenho especialização, mas são tantas horas, mais o nome do curso, são tantas nuances que ele está muito certo que aquela documentação, que aquela habilitação é suficiente para suprir os requisitos de ocupação do cargo. Lá no Tribunal de Contas, a gente opta para o candidato trazer os documentos originais e nós autenticamos, tiramos a cópia e autenticamos lá no Tribunal de Contas, para ter um controle maior sobre isso. E a gente, tendo esse conhecimento, a gente tem a serenidade de falar, não, não posso aceitar, não, não darei posse. A gente elabora o expediente comunicando à autoridade, que não é a gente que assina o termo de posse, para embasar e instruir a decisão dele. Então, o termo de posse, declaração de bens, acúmulo de cargo, penalidades, o servidor que recepciona tem que estar sabendo exatamente para que serve cada um dos documentos e a fundamentação legal disso. Já aconteceu de uma posse coletiva que a gente marcou, a pessoa entrou em trabalho de parto na hora de sair de casa. Então, eu fui no hospital da posse e exercício para a moça, comi docinho, levei lembrança e ela imediatamente entrou em licença maternidade. Então, eu sei o dia do aniversário da filha dela todo ano, mando parabéns e tudo mais. E foi interessante porque a pergunta que recorrentemente cai, ela veio da iniciativa privada, não foi nem ela, foi um outro caso, que ela, a pessoa veio da iniciativa privada em licença maternidade, pediu a demissão, tomou posse e exercício e entrou por licença gestante pelo saldo. E a gente fez as comunicações ao INSS devidamente. Então, isso é tranquilo, provável. Outra consulta que fizeram, um caso que não é do Tribunal de Contas, mas nós ficamos sabendo, pelo ingresso, como é importante acompanhar o estágio probatório da pessoa e ter o registro, a pessoa, três, quatro meses depois do ingresso, foi internada para reabilitação por abuso de drogas. Então, questão da perícia, toda como fazia, entrou, saiu da reabilitação, essa questão de saúde pública é complexa, mas formalizaram, decidiram por formalizar um processo administrativo não disciplinar, porque não por falta. Foi muito bem conduzido e ficou constatado que a pessoa omitiu fatos na perícia médica e a pessoa foi exonerada, anulando-se o requisito da posse, porque ela não tinha boa saúde, física e mental para assumir o cargo. Cargos e funções, cargos em comissão e funções de confiança. Definições rapidinhas aí, cargo em comissão, o meio e a nomeação de livre provimento, nível de atribuições mais complexo fora dos quadros, para direção-chefe e assessoramento e função de confiança no meio da designação exercida por servidores efetivos. Lá no quadro do Tribunal de Contas, considerando a totalidade dos cargos, cerca de 6,70% são cargos em comissão, dos quais 5% só são ocupados por pessoas vindas de fora, porque são bem específicas na especialidade delas. Por exemplo, a pessoa que está conduzindo esse estudo de força de trabalho é uma assessora com conhecimento amplo do assunto que foi nomeada e está conduzindo esse trabalho lá. A função gratificada de chefia que nós temos lá no Tribunal de Contas, que foi uma mudança pelo plano de carreira, ela foi interessante porque ela permitiu que o chefe, o chefe do primeiro escalão, escalão mais baixo, ele pudesse participar da mobilidade funcional, porque antigamente não podia. Então, o chefe ficava estagnado em pouco tempo, o servidor de carreira estava recebendo mais do que o chefe. O chefe, com as atribuições dele de chefia e as responsabilidades da equipe, pouco tempo, pouco tempo não, mas em um determinado tempo já estava ali estagnado. E é interessante para ele poder progredir, mas é interessante para o tribunal também, para avaliar ele como chefe. Se ele está na posição, está se capacitando também, se ele está procurando desenvolver as suas habilidades, as suas técnicas, está procurando adquirir conhecimento, se ele continua motivado, se também está se desenvolvendo para mantê-lo ali na engrenagem funcionando. Requisito para ingresso igual requisito para permanência. O controle dos cargos em comissão e função de confiança tem que ser o mesmo, embora não tenha um procedimento todo de estágio probatório, tem que ser o mesmo para cargos efetivos. As pessoas têm que manter os mesmos requisitos. No caso que eu reportei antes da saúde, do servidor que foi internado para a reabilitação, não se manteve a mesma condição. Lá, o cargo efetivo também já aconteceu de ingressante com pendência em ação criminal. Então, a gente não pode se negar da posse, porque não tem trânsito em julgado da decisão. Então, ele está respondendo uma ação criminal, tomou posse, entrou em exercício condicional, está trabalhando, aí, sobrevindo à condenação, aí, se anula os atos de posse dele, porque não manteve o requisito de permanência. Idade mínima e idade máxima. Idade mínima de 18 anos para o ingresso também em cargo em comissão, que é a idade de responsabilização civil e penal. Idade máxima, não há. Já cogitou lá no Tribunal de Contas também essa questão de exoneração aos 75 anos, não há essa limitação. gestante, direito ao gozo de licença maternidade e estabilidade provisória da gravidez até o quinto mês depois da ciência da gravidez, até o quinto mês após a gestação, mas essa questão ainda está em repercussão geral lá no STF. Então, até a ministra Carme Maura já decidiu a favor e já decidiu contra. que faria jus a essa estabilidade, como ela já deu contra dizendo que não tem estabilidade por ser um cargo de livre nomeação e livre demissão, não configuraria essa estabilidade. Se fosse auxílio doença, caso o servidor em cargo de livre nomeação e livre exoneração, não haveria essa estabilidade. há decisões contrárias, também em sede lá no Supremo Tribunal Federal, dizendo que como o servidor retorna da licença saúde podendo ser exonerado, então, esse período em licença saúde estaria estável enquanto em licença saúde. Benefícios previdenciários. a gente não pode confundir o servidor estatutário enquanto regime, o direito às férias, o direito às vantagens pessoais e os benefícios previdenciários dele. Então, a licença maternidade, os valores com relação a como ele vai receber INSS. Então, auxílio doença, toda aquela questão dos 15 dias pagos pelo órgão, os primeiros 15 dias, a partir do 16º dia INSS, é benefício previdenciário, pensão por morte, aí é um benefício para os dependentes, auxílio reclusão para os dependentes, auxílio doença, salário e família, dependendo do limite lá dos vencimentos, que eu acredito que o teto aqui não abarque. Então, não confundir benefício previdenciário, formas de concessão com regime estatutário. com relação à exoneração, ainda que ausente previsão legal no estatuto, o STF entende da indenização das férias não gozadas, entende pagamento proporcional das férias, décimo terceiro. Agora, os demais verbas recisórias, fundo de garantia, esse tipo de coisa, não seriam devidos, porque aí seria incompatível com esse instituto de livre exoneração. Se teria uma indenização compensatória, estaria dificultando a livre exoneração. Conto ao nepotismo, a súmula vinculante 13 traz todo um mapa de cruzamento possível de que você não pode ter nomeação. Então, você tirando tudo aquilo, quem escapa? Os primos, cunhados e sobrinhos-netos. É mais fácil falar o que pode do que não pode ser nomeado em razão de caro em comissão por conta da súmula vinculante. Então, os primos, cunhados e sobrinhos-netos em relação a um nomeado e a autoridade nomeante em relação a empresas contratadas. para a chefia, direção e assessoramento e nomeação cruzada. Eu agradeço a oportunidade de ter conversado aqui com vocês. Foi um pouquinho da experiência que eu tive, do que eu vi lá no Tribunal de Contas e no que eu puder ajudar e responder, esclarecer e aprender com você também, estou às ordens. Obrigada. 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 Obrigada.